Crianças, jovens, adultos e idosos. A Santa Missa de Natal reúne pessoas de todas as idades. E na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar não foi diferente. A celebração marca o nascimento de Jesus Cristo. Estamos celebrando o mistério da visita de Deus à humanidade. O Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, se revela na fragilidade de uma criança como que é nos propor amor. Ele não impõe, não se impõe a nós. Ele como que nos propõe o seu amor, a sua misericórdia. Por isso essa festa é tão bonita, nos encanta a todos. A missa possui significados diferentes para os fiéis, que aproveitam o momento de devoção para agradecer e fazer seus pedidos. Estou agradecendo, com certeza, principalmente pela vida dela. A aproximação com Deus, principalmente a união da família. Agradecer as minhas orações que eu recebido. E vir buscar a paz por todas as famílias, por todos os doentes dessa noite. Durante a celebração, mais uma vez a tradição foi cumprida. As luzes que estavam apagadas foram acesas. E que esta luz da paz, que é acesa no coração de cada um de nós nessa noite santa, possa iluminar todo o ano de 2013. Música 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 Amém.